No vídeo de hoje eu vou falar sobre um usuário que vem causando medo na comunidade do Free Fire, estou falando do jogador sem nome, esse é um ser que de algum jeito consegue se infiltrar nas partidas, e se por acaso você se topar com ele, vai começar a acontecer coisas bizarras com você, que inclusive podem até mesmo passar para a vida real. A lenda do jogador sem nome ficou muito famosa, fazendo assim jogadores colocarem letras invisíveis em seu nick, assim eles conseguem assustar outros usuários se passando pelo jogador sem nome. Mas apesar das brincadeiras, essa lenda é real, e hoje eu vou contar um relato vivido por um seguidor, onde ele passou por momentos verdadeiramente aterrorizantes, por isso eu indico a todos assistirem ao vídeo completo, pois você pode ser o próximo a se topar com esse usuário. O que vou contar é algo que me deixou traumatizado, não estou nem conseguindo dormir direito, já que toda vez estou tendo pesadelos, só vou contar porque não quero que ninguém cometa o mesmo erro que eu, que é nunca aceitar o pedido de amizade de algum jogador que não tem nome. Tudo começou há alguns meses, acontece que eu fui morar na casa dos meus avós junto com meus pais, estávamos sem casa para morar, e honestamente eu não via muito problema, porém não é muito agradável para um adulto, e por isso todos os dias meus pais procuravam uma casa nova, e depois de um tempo eles conseguiram achar uma que cabia no orçamento. A casa que encontraram ainda era habitada por uma família, lembro que ainda chegamos a conhecer quem morava lá, era uma família formada por dois filhos, um menino e uma menina. Quando entramos naquela casa, eles nos mostraram o tamanho, e realmente era muito grande, meus pais me disseram que o quarto da menina provavelmente seria o meu, mas eu não deveria me preocupar com a pintura e nem com os bichinhos de pelúcia que havia no quarto, já que depois eu poderia decorar como eu quisesse. Enfim tudo deu certo, apenas tivemos que organizar e limpar a casa para buscarmos nossos móveis, devo mencionar que eu não tinha nenhum amigo que morava perto de lá, então durante o dia eu ajudava meus pais a acomodar a mudança, e durante a noite jogava Free Fire no meu celular. A verdade é que no começo estava tudo indo bem, no entanto coisas estranhas começaram a acontecer comigo, exatamente em uma noite que eu estava jogando no meu novo quarto. Naquele dia já estávamos praticamente morando na nova casa, só que no meu quarto havia algumas coisas da família anterior, havia vários bichinhos de pelúcia em cima do guarda-roupa, e também algumas bonecas espelhos que pertenciam à menina, eu simplesmente tentei ignorar tudo, pois logo em breve começaria a decorar meu quarto como eu quisesse. Já estava de noite, meus pais não haviam chegado, e pelo que estava parecendo eles iriam dormir fora, e é claro que eu não me importava em dormir sozinho, pois aproveitava para ficar jogando Free Fire até tarde. Eu então fiquei trancado no meu quarto por horas jogando, tentava subir de patente para pegar mestre, no começo tudo estava indo bem, só que eu não tinha percebido quanto tempo havia passado, e quando dei fé já eram duas horas da manhã, então só iria jogar mais uma partida, e como seria a última iria fazer de tudo para ganhar. Nessa última partida eu resolvi fazer todo o possível para chegar até o final vivo, e até que não foi tão difícil, eu consegui chegar até o final, restando apenas mais um jogador vivo. Então comecei a procurar por todo o mapa, e estranhamente eu não estava encontrando ninguém, e no momento em que eu estava prestes a desistir avistei o último jogador perto de uma árvore. Não pensei duas vezes e comecei a atirar, e com muita facilidade ele morreu, tudo estava parecendo normal, até eu perceber que não apareceu o nome daquele jogador que eu matei, só que na hora eu apenas pensei que fosse um hacker, mas isso iria mudar a partir do momento que eu voltasse para o lobby. Assim que eu voltei daquela partida, percebi que estava em um grupo com outro jogador, mas obviamente isso não era possível, pois eu não convidei ninguém para um grupo, eu só fiquei naquele grupo por curiosidade, queria ver quem era aquele outro jogador. Estranhamente essa pessoa que estava comigo não tinha nome, então eu percebi que poderia ser aquele último jogador da partida passada, eu só não entendia como ele conseguiu se juntar a um grupo comigo, então tentei perguntar como ele teria feito isso. Do nada ele começou a rir, no entanto foi uma risada um pouco assustadora, e eu comecei a fazer perguntas para saber se ele era algum amigo ou conhecido, e o que ele respondeu me deixou apavorado. Eu não sei quem é você, mas nesse momento, eu posso te ver. Mesmo assustado eu resolvi não dar importância, então saí do jogo e fui tentar dormir, é claro que eu não consegui, ainda mais por causa de um brinquedo que estava em cima do guarda-roupa, eu não conseguia ver direito, mas parecia estar me observando. No dia seguinte quando acordei fui direto para a cozinha tomar café da manhã, quando desci percebi que meus pais já estavam em casa, perguntei onde eles estavam ontem à noite, e a resposta deles foi assustadora. Fomos deixar todos os bichos de pelúcia e brinquedos que estavam no seu quarto. Mas então, o que era que estava em cima do guarda-roupa me observando? E esse foi o vídeo, se gostou deixe seu like e se inscreva no meu canal para me ajudar a estar trazendo mais casos como esses. Até a próxima!